Um documentário realizado por televisões nórdicas acusa a Rússia de utilizar dezenas de embarcações para ações de espionagem e sabotagem nas águas do norte da Europa. Quando uma equipa de reportagens se aproximou de uma embarcação oceanográfica, dois soldados armados apareceram no converse. Os militares suécos estão cientes deste tipo de ações, mas as opções legais para reagir são limitadas. No primeiro episódio da série Putin's Shadow War, a investigação das televisões nórdicas revela que os arrastões de pesca russos fazem parte da frota russa e se envolvem em atividades de vigilância, sabotagem e mapeamento subaquático. O Kremlin diz que estas acusações são infundadas.